Olha, policiais da Operação Forte apreenderam quase um quilo de droga ali na região do Monte Bom Jesus. Foram 750 gramas de maconha e 50 gramas de crack. Só pra se ter uma ideia, esse crack, após ser fracionado, renderia de 250 a 300 pedras do entorpecente. Soldado José Leonardo é quem vai conversar conosco a respeito deste achado. Leonardo, vocês receberam algum tipo de denúncia pra darem essa botada? Boa noite. Boa noite, Adielson. Pois é, né, no dia de hoje o nosso efetivo recebeu informações que ali no bairro, ali no Monte Bom Jesus, e estava havendo um intenso tráfico de droga, né. Então o nosso efetivo de imediato seguiu até o local pra fazer essa averiguação. Ao chegarmos nessa localidade, né, o indivíduo, ele se evadiu, começou a se evadir do efetivo, né. Fizemos várias dirigências ali na localidade e quando ele se evadiu, ele se desfez, né, de uma sacola. Onde nessa sacola tinha uma quantidade aí de 750 gramas de maconha e 50 gramas de crack. Fizemos várias incursões, né, no intuito de capturar esse elemento, mas infelizmente não obtevemos êxito. O material apreendido foi apresentado aqui na delegacia de plantão aqui de Caruaru. Ô, Léo, e a propósito, esse elemento vocês conseguiram qualificá-lo? Não, negativo, né, na nossa chegada ali, ao perceber a presença do policiamento, ele já empreendeu fuga, né, o terreno ali, ele é, a gente encontra bastante dificuldade, né, tem muitos becos, vielas ali no centenário. Inclusive tem uma parte ali de uma vegetação muito densa. É, é positivo, né, ali o terreno eles conhecem bem lá, a localidade, e dessa vez ele teve sorte, né, a gente não conseguiu capturá-lo, mas as investigações agora, vai ficar a cargo aí da polícia judiciária, né, pra tentar identificar esse indivíduo, né, que se evadiu. Mas ficou no prejuízo, né? É, pois é, né, toda quantidade de droga aí é de fundamental importância aí, a retirada de qualquer quantidade, que seja a maconha ou crack, né, que são elas que fazem esses indivíduos aí cometerem outros crimes. Olha, tem muito maloqueiro no bairro Centenário, mas tem muita gente de bem também, tem muito cidadão, tem muita cidadã, então quem souber quem é esse marginal, denunciá-lo através do Disque Denúncia Grécio 37194545, tem garantia de anonimato, e vão transformar o setor dessas pessoas num setor sadio, um setor bacana pra criar seus filhos. Sim, positivo, é de fundamental importância, né, esse pacto aí do cidadão de bem e a polícia, né, e hoje chegamos até esse indivíduo aí, essa quantidade de drogas, através de denúncias, através de informações de populares, né, daquela localidade. E quem só, quem tem a ganhar é quem mora ali, né, que vai ter mais um pouco de tranquilidade, né, menos movimentação de usuários indo comprar droga, então só quem tem a ganhar com isso é a sociedade aqui de Caruaru. Além, logicamente, esperar que haja esse feedback, né, que as pessoas que sabem quem é esse maloqueiro, que liguem pro Disque Denúncia, denunciem, né, e aí a gente falou que vão transformar o setor num setor bacana, e a ideia da polícia é essa, né, justamente de que a população tenha tranquilidade onde reside. É sim, com certeza, né, como falei, é muito importante, né, Então, hoje foi retirada só a droga e não o traficante, mas, de alguma forma, eles tiveram um prejuízo, né. Além do soldado José Leonardo, quem mais da Operação Forte? É, todos aqui são da Operação Forte, né, a MO, da Operação Forte, e a GF também, a 4200, né, a MO composta por José Leonardo, Silva e o Jadso Gomes, Ayrton e o Ramon. Guerreiros que estão aí a serviço da sociedade. É, positivo, né, estamos aí diutinamente na rua para trazer um pouco de tranquilidade aí pro cidadão de bem. Tá aí, Polícia Rochedo, a Polícia Militar aqui de Caruaru. Um abraço pra todo mundo, a gente volta a qualquer momento. E aí, polícia Militar aqui de Caruaru. 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 Obrigado.